O caminho é para a vitória Sempre, sempre nós te seguiremos Seja onde for, por ti nós gritaremos Jugarás com alma e coração Com espírito de campeão Nós estamos sempre do teu lado De mãos dadas és um clube amado Obrigado por tanta alegria Que nos trazes dia após dia Essa força que levas contigo Também é nossa, és um clube amigo O caminho é para a vitória O teu nome ficará na história És o orgulho da nossa cidade Mostras paixão e jogas a verdade A ganhar ou mesmo a perder És o clube que queremos ter Sempre, sempre nós te seguiremos Seja onde for, por ti nós gritaremos Oh 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 Obrigado.